1, 2, 3, 4 Dash Mahal Dash Mahal Dash Mahal Dash Mahal Dash Mahal Dash Mahal Foi uma linda história de amor Que até hoje eu já ouvi contar Do amor do príncipe Chargerra Pela princesa Nilma Do amor do príncipe Chargerra Pela princesa Nilma Dash Mahal 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 O monumento em homenagem ao arruino Construído em Nile 40 No ano é Gerrard O presente do príncipe Chargerra A sua amada Nilma Dash Mahal Babo Dash Mahal . Dash Mahal Oכש Oaltet Aisme A ife A É, é, parolora Música Música Música